Aqui meu irmão Abriu-se César, Moimbi Ah, meu irmão Aqualô, Catara, que teima Mergulha no ar Me arrasta, me atrai Pro fundo do oceano Que dá Pra lá de Babá, pra cá de Alê Pedra que lasca seu brilho E que queima no lábio Que late de mel E que deixa na cor Camelote um gosto De língua no céu O agosto, talismã Misterioso cubanacá Delícia, sensual de maçã Saborosa amanhã Vou te eleger Vou me despejar de prazer Essa noite o que mais quero ser Me leio pra você Jatinho Jatinho Moros, talismã Misterioso cubanacá Delícia, sensual de maçã Saborosa amanhã Vou te eleger Vou te eleger Vou me despejar de prazer Vou me despejar de prazer Jatinho 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 Amém.